Olá, voltamos com as notícias do Governo Federal. Começa dentro de instantes no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff a cerimônia de assinatura de atos de regularização diárias para reforma agrária e comunidades quilombolas. O repórter João Pedro Neto vai acompanhar o evento ao vivo e traz as informações para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. E nessa cerimônia de hoje, então, aqui no Palácio do Planalto, devem ser assinados aí decretos presidenciais para desapropriação de terras para a reforma agrária e também a titulação de terras para comunidades remanescentes de quilombos. Mais de 20 áreas, então, devem ser desapropriadas hoje para a reforma agrária e pelo menos 4 comunidades quilombolas devem receber o título das terras. devem participar aqui dessa cerimônia, aqui no Palácio do Planalto. Começa daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Representantes de movimentos sociais ligados à questão da reforma agrária e ao campo e também integrantes de comunidades quilombolas. Essa cerimônia, então, marcada para as 11 horas da manhã, a gente já vê uma boa movimentação aqui no Palácio do Planalto. E, bom, de acordo com a Fundação Cultural Palmares, existem hoje mais de 2.600 comunidades quilombolas no país e essas comunidades quilombolas, desse total, cerca de 240 têm os títulos definitivos das terras, o que contempla aí uma população de mais de 15 mil pessoas como parte de uma reparação histórica. E, bom, com relação à reforma agrária, desde a criação do INCRA, na década de 1970, já foram assentadas quase 970 mil famílias em mais de 9 mil assentamentos espalhados pelo país. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Um ato pela democracia. Artistas e intelectuais entregaram à presidenta Dilma Rousseff ontem, durante solenidade no Palácio do Planalto, manifestos de apoio à democracia e à legalidade. Participaram da cerimônia artistas e intelectuais, entre eles a sambista Beck Carvalho. Ela defendeu as conquistas das minorias. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e, principalmente, na defesa do amor. O evento no Palácio do Planalto foi um protesto contra o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Professores de universidades federais como Petronilha Beatriz Gonçalves e Leonardo Avritzer lembraram que o Brasil já viveu momentos parecidos na história. Hoje, a democracia está sendo subvertida para desestabilizar um presidente eleito e para satisfazer atores do mercado financeiro e daqueles que não sabem ganhar eleições. Em discurso, a atriz Letícia Sabatella lembrou que é preciso ter consciência do que é democracia e que é preciso defender a liberdade. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra. Para Berbal Freire Filho, teatrólogo, o pedido de impeachment não passa de uma farsa. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados, quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa. Para Tico Santa Cruz, cantor, e Osmar Prado, ator, a esperança é que a democracia prevaleça no final de todo esse processo. Se não existe nenhum crime cometido pela presidenta, fica evidente que o que estão fazendo é um atentado político contra o Estado Democrático de Direito desse país. Se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou ontem na segunda audiência pública da Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados. Em pouco mais de meia hora de exposição, o ministro contestou cada um dos argumentos do pedido de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vamos ver agora alguns pontos defendidos pelo ministro. Decretos de créditos adicionais. Nelson Barbosa esclareceu que decretos de abertura de crédito suplementar citados no pedido não criam despesas novas. Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária, digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? O quanto de dinheiro você tem no bolso? O quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado? Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala, olha, em vez de comprar um quilo de arroz, compre dois. Você muda a lista do supermercado, muda a dotação orçamentária, mas você continua com R$ 100 no bolso. Se você for comprar mais dois quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas, porque você continua com R$ 100 no bolso. É essa a diferença entre o crédito suplementar e o limite financeiro de pagamento. O que os decretos fizeram foram aumentar as alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro fixado no decreto de contingenciamento. Corte de gastos. O ministro também recordou aos parlamentares que, antes de editar os seis decretos mencionados no pedido de afastamento, o governo cortou mais R$ 7 bilhões em despesas, o chamado contingenciamento. Não há que se falar de flexibilidade fiscal, de responsabilidade fiscal, de irregularidade fiscal ou de crime de responsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. O governo cortou o máximo que foi possível cortar das suas despesas discricionárias. Repasse a bancos públicos. O ministro explicou que nem sempre é possível saber quanto se vai pagar, por exemplo, de seguro-desemprego num determinado mês. Se o valor é maior do que o repassado pelo governo aos bancos públicos que fazem o pagamento aos beneficiários, esses bancos ficam com o crédito e o governo depois quita a dívida. De acordo com Nelson Barbosa, até 2014, o Tribunal de Contas da União não considerava esta prática irregular. O TCU só fez ressalvas em 2015, quando analisou as contas do governo de 2014. Essas modificações de interpretação do TCU ocorreram ao longo de 2015 e uma vez que essas modificações se traduziram em decisões formais por parte daquele tribunal, apesar de não concordar integralmente com todas essas recomendações do TCU, o governo passou a aplicar o novo entendimento do TCU a partir do momento que esse entendimento foi formalizado. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, enfatizou durante a apresentação que todas as ações econômicas e financeiras adotadas pelo governo estão de acordo com a legislação e que, portanto, não se pode falar em crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. Nenhum dos seis decretos mencionados no processo de impeachment modificou a programação financeira de 2015. Nenhum desses seis decretos modificou o limite global de gasto discricionário do governo. A comissão também ouviu o professor de Direito Tributário Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em momento algum, no ano de 2014 ou no ano de 2015, nós tivemos o descumprimento da meta primária. No momento em que ela manda ao Congresso Nacional projeto de lei propondo a alteração da meta, aquela condição que só vai ser verificada no final do ano com a aprovação do Parlamento está definitivamente convalidando todos os decretos realizados no ano de 2015. Para o deputado Alessandro Molon, os esclarecimentos apresentados pelo ministro Nelson Barbosa e pelo jurista Ricardo Ribeiro vão ajudar na condução desse processo. Na minha opinião pessoal, por tudo que li, por tudo que eu vi hoje, aqui e ontem, estou convencido de que por essa denúncia não está caracterizado o crime de responsabilidade. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da TV do Governo Federal.